O presidente Lula se reuniu agora há pouco com o presidente da Angola, o João Lourenço, em Luanda. Os dois falaram sobre aumentar o nível de parceria entre os dois países em diversas áreas, incluindo segurança alimentar e infraestrutura. Vamos falar sobre notícias internacionais com Mari Janjá, como com Américo Martins. Começamos com Américo, justamente para a gente entender um pouquinho mais sobre essa agenda do presidente Lula pelos próximos dois dias lá em Angola. Américo, bom dia. Olá, Muriel, muito bom dia a você, a Mariana, a todos que nos acompanham. Essa é a primeira visita como chefe de Estado, uma visita de Estado do presidente Lula a um país africano nesse terceiro mandato de governo dele. E o presidente já falou diversas vezes aqui de manhã, no Palácio Presidencial, aqui em Luanda, onde eu estou, que a intenção dele é retomar no mais alto nível a relação do Brasil, não apenas com Angola, mas também com todo o continente africano. Os dois países assinaram sete memorandos de entendimento em áreas como agricultura, transferência de tecnologia, por exemplo, da Embrapa para os angolanos, também acordos na área de saúde e acordos comerciais. No final da tarde vai acontecer também um fórum empresarial no hotel aqui no centro de Luanda, com a participação dos dois presidentes. Espera-se que mais de 200 empresários dos dois lados participem desse encontro, no qual o Brasil vai tentar atrair investimentos aqui para Angola e, eventualmente, algum investimento angolano para o Brasil também. O presidente de Angola, João Lourenço, disse explicitamente que gostaria de receber mais investimentos brasileiros aqui no país, que é um grande produtor de petróleo e diamantes, mas que busca diversificar a sua economia. O presidente Lula estava muito mais descontraído, Muriel, do que em Joanesburgo, onde eu acompanhei a cúpula dos BRICS. Ali estava acontecendo uma negociação dura, inclusive, especialmente com a China. Lá em Joanesburgo, o presidente não foi descrito em momento nenhum. Todos os discursos que ele fez foram lidos e muito curiosos foram descritos por conta da delicadeza da negociação com os BRICS. Aqui, no entanto, ele estava muito mais descontraído, brincou várias vezes com os ministros, com o presidente de Angola, que estava muito mais formal e só relaxou também no final. E agora, poucos minutos atrás, os dois deram uma declaração à imprensa. E nessa declaração, o presidente Lula disse que, a partir de agora, vai fazer uma campanha com o FMI para transformar as dívidas dos países africanos em investimentos no continente. Esses países devem, em conjunto, 800 bilhões de dólares ao FMI. O presidente disse que vai fazer essa campanha, a partir de agora, para sempre. É isso, Muriel. E aí E aí